Vamos cair, vamos matar geral Só deve vir noob galera, porque o Nicolas trocou de conta Aí o levo dele ainda tá baixo, então... É, ele trocou Só de AR, hein, paisa Nossa, cadê? Ainda é mais difícil jogar só de SMG do que só de AR Que velho, tá duvido, jogador da SMG 60 E a Simone não tá tão linda, né? Neg, que ele torne bem difícil Vamos aí Vamos aí Vamos aí, o jogo tá lutando neg O jogo tá dando lag, cacete Ai, o cara também tá mintando bala aqui Já vai ser dois, hein Corre, Ruby, corre, Ruby Nossa, o jogo tá dando bala aqui Nossa, o jogo tá dando bala aqui Oh meu O jogo tá dando bala aqui no meu nome Tava aqui em M14 Tô sem bala, vou ter meio que empuxar Tem cara atrás, Nicolás, cuida do de trás Tô cuida do da frente Nossa, já tô vindo de cara, pô A vida aqui vai ser tenso Corre, 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 corre Ih, vou lá pra casa ruxar Pô, velho, tô sem bala Matei Passa SKS, seu chato Nossa, velho, tá tirando de silenciador aqui, cabuloso Merda, me deu dano Só tenho 10 balas de SKS, brother E tô só de 37 de M60 Tá dizendo que eu não matei o cara Vou descer lá pra te matar, vem, ataro 5 minutos de gravação Nossa, tem muito cara aqui no pé Só tenho 0, só tenho 37 balas de M60 Pode ir descendo, filho De mim você não vai, você vai morrer Passa suas balas aí Não me atira agora não, caralho M4 Parece plástico queimado Ui, ui, ui Ô mano, que pedo é esse? Ui, é você que pedo é esse? Pedo de praxe porque é nada Ui, ui, doeu, machucou Uu, foge, ó Droga Já matou quanto, pai? Oito, nada Nícolas, ativa o microfone Já matou quanto, Nícolas? Ativa o microfone Deitei Matou quantos? Matou quantos? Dois Matei quatro Tem um cara aqui do lado Eu vou descer pra matar só você, pai Sessão exclusiva Eu não vou nem esperar pra finalizar Sorte a cara Cadê você? Canguinho Canguinho Ah, não sei se esse cara já fugiu Chega aqui, Nícolas Mentiroso Tô subindo Achei um viajante do tempo Também Tô vendo Matar de pistola, filho Ui, 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 ui Ui, ui Matei Colegue Eu vi dois caras lá na rua Tem outro cara lá embaixo Tem outro cara lá embaixo Tá com que arma aí? Ui, lá embaixo não Já tá aqui em cima Tem outro cara lá atrás, Nícolas É, o brother é dele Ui, não vira a cara assim não Que cê toma Não vira a cara não Que cê toma Mata ele aí com o mato de cá Mata ele com o mato de cá Ó, galera Como cê mata o cara de pistola Ui, vai fugir? Eu vou fugir Porque eu tinha mais dinheiro Nossa, que Merda é essa De tanto cara Nossa, só um capa Paisa Segura Oito quio já Segura Que o trem bala Tá passando Quando cê dá muito dano nos botes Eles saem correndo Só um tiro Os caras já saem Tá com que arma aí? Capa Que arma aí? Monster Que arma aí? Sk E M4A1 M4, M60 Ativa o áudio Ui Vai botar de frente mesmo, hein Paisa Ui, eu resolvi Botar de frente mesmo Esse aí tem corda Tragem Toma Nossa, só trabalha assim Tem conversa não Nossa, meu jogo tá dando leve Tá dando leve? O cara só Peguei essa caixa Aqui tem M60 Se cê quiser Eu não Primeira vez Eu não tenho O cara O M60 Será que eu chamo Drops? Chame pra chamar Se você chamar Chamar a atenção Dos carinhas Vixe Maria Não me acerto Uma bala mesmo Ia te matar De pistola O cara Só que eu tô Sem bala Infelizmente Chamei o drop Chamei o drop Eu tô com 11 kits Eu tô com 11 kits Eu não tô querendo pegar Ah, lança Além de não poder usar Eu nem gosto de jogar de lança Olha o drop Drop aqui perto Eu vou pegar Olha Siga-me os bons Olha o cara ali Já no drop Vem papai Vem papai Olha, eu vou pegar um Costa Eduardo Costa Ui, já tava me esperando Foi Vixe, vixe Ô, velho Outro lança, velho Na moral, hein Não, velho Eu não tô aguentando mais Eu tô com vontade De pegar um lança Não Outro Três lança, brother Tem como Uma Coisa dessa Olha, eu botei Lucha, 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 lucha Cheirinho de... Lucha Vou luchar pra ele Porque eu sei que vou meter as balas Ui Ô, Lucas Vai, Lucas Lucas Nicolas, vou te ensinar Vou chamar de panela Vou matar... Não, não, não Matar de panela Matar de panela Matar de panela Ah, qualquer coisa Fala que eu tô com a M4 Então você não Pô, qualquer coisa É só apertar a gatilha e livrar Ah, cara Eu vou ficar correndo Atrás de você, não Matei logo Cara, eu vou ficar correndo Pra sempre Tem três caras me assistindo Vou pegar a Ska-zinha 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 E M4 Já foi doze Tem drop? Não, não Não Pô, queria chamar a atenção Dos caras Nas duas armas Matar com silenciador Atirar pra cima É pra chamar a atenção Só que Nas duas armas Matar com silenciador Último cara Bora humilhar Matar de panela Bora Nossa ideia Não, nós dá uma Nós deixa ele minhado E cola na panela Alguém jogou droga Foi eu Já avistei O cara ali, ó Avistei na visão Avistei a novinha Já matou esse? Deixa eu pegar aquilo aí, velho Ah, ali não para É atletar da capa Cola de panela Cola de panela Panela, 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 panela Panela, panela, panela Panela nele Panela nele Vem, ó O cara vai ficar Vai ficar correndo de novo Vai ficar correndo de novo Tenho paciência não, velho Não Peguei a arma errada Nossa, tem Mira 4x aqui pra você Ó, alguém chamou Drop aqui embaixo Cola Ó, é o meu Drop É o meu Drop Eu acho Ó, os caras caem Bastretando na beira da safe Vou ruxar Que eu sou daqui Esse jeito Tá ligado? Aquele pique Passar o caminhão Ui, tá me atirando Toma logo esse capa aí pra você morrer Toma logo esse capa aí 14 com esse Oh Ixi, Maria Grosa Vem, vem pro pai Vem pro pai É o cara porra Tá morrendo aqui, ó Ô, cara Você já ia morrer pra mim De qualquer jeito, brother Tu ainda quer Querendo me matar de grosa Tchau 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 Tchau